Abertura Oi Silvia, é bom ver você novamente É bom ver você, eu gosto de seus cabelos Obrigada Gente, olha, eu estou filmando para mostrar no blog Minha Ancindade Andréia, mostrar as amigas que estão no filme Eu estou aparecendo no blog, gente Eu estava Eu estava 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 Ah, bem, mas agora, um Lígia! Eu tô filmando, o marido dela tá filmando, obrigada! Você quer me dar pra eu tirar? Eu tô filmando, na verdade. Carlos, tira de novo porque eu tô filmando Lígia, guarda de novo porque eu tava filmando. Pra ele, pra ele, pra ele. Muito desculpa por ele. Eu tô filmando. Por ele. Seguindo. E aí? Minha mãe tá lá atrás, eu acho que eu vou colocar lá. Minha mãe tá lá atrás. 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 Minha mãe tá lá atrás.